Música Pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o Bloco 3. O Bloco 3 é composto de 31 categorias em 5 setores e uma categoria especial. O Bloco 3 é o de cases e campanhas. Neste bloco buscamos premiar as melhores campanhas feitas pelas agências do Grande ABC em todo o território nacional. Um mesmo case ou campanha pode ser inscrito em mais de uma categoria, independente do número de categorias. Basta respeitar os critérios de inscrição em cada categoria. Poderão ser inscritas campanhas que foram veiculadas entre 31 de janeiro de 2017 e 31 de janeiro de 2018. Quem são os jurados do prêmio? O júri é composto por profissionais de comunicação, de agências, de veículos, de fornecedores, profissionais de marketing de empresas e professores da área de marketing e comunicação. Na primeira fase, online, contamos com mais de 70 jurados. Bom, vamos conhecer então o comitê do júri. Até o ano passado, nós tínhamos o presidente do júri, o comitê do júri e os vice-presidentes de comitê vindo das agências da região. Neste ano, tivemos uma novidade importante, que foi a criação dos comitês técnicos de cada setor. Desta forma, temos o presidente do júri, o comitê do júri e os vice-presidentes de comitê vindo dos comitês técnicos que foram formados pelas agências da região. O presidente do júri deste ano é o grande Gilmour. Vamos conhecer a composição dos comitês por setor? Setor 1, Stakeholders, é formado por José Luiz Gatner, da Pacto Propaganda, Jason Maia Leite, da Gax Brasil, Fábio de Renzo, da Agência Novembro 4, Vinícius Lúcio, da Agência Incandescente e William, comissário da Agência Cana. Este comitê escolheu as seguintes categorias. Melhor Campanha para o Público Interno, Melhor Campanha Business to Business, Melhor Campanha de Responsabilidade Social, Melhor Campanha de Relacionamento com Influenciadores. Aquelas agências que formarem mais pontos apenas nas categorias deste setor, será eleita a melhor agência do setor 1, Stakeholders. Setor 2, Design, é composto pelos seguintes profissionais. Gustavo Loureiro, da Agência Galpão 62, Diego Oliveira, da Agência Cana, Júnior Vieira, da Agência Abid, Bruno Moreira, do Estúdio Lateral e Maurício Ribeiro, do Estúdio Labon. Este comitê escolheu as seguintes categorias. Melhor Embalagem Criação, Melhor Embalagem Design, Melhor Identidade Visual, Melhor Ilustração Manual, Melhor Ilustração 3D, Melhor Projeto Editorial ou Publicação, Melhor Projeto de Sinalização, Melhor Design Digital. Somando os pontos apenas destas categorias, teremos eleita a melhor agência do setor 2, Design. Setor 3, Marketing Digital, é composto este comitê pelos seguintes profissionais. Beto Rads, da Agência Plim Interativo, Fagner Oliveira, da Solari Interativo, Diego Voni, da Agência Logic Arts, Nefton Santana, da Agência DotCase e Arthur Dias, da Agência Wi-Fi. Este comitê determinou que as categorias que vão fazer parte deste prêmio serão Melhor Campanha Digital, Melhor Uso de Redes Sociais, Melhor Site Institucional, Melhor Aplicativo, Melhor Gestão de Presença Digital, Melhor E-Commerce, Melhor Uso de Tecnologia e Inovação. Somando apenas os pontos deste setor, teremos eleita a melhor agência do setor Marketing Digital. Setor 4, Live Marketing. Este comitê é composto por Fábio Eloide Oliveira, da Agência Octopus, Humberto Tadeu, da Agência For You Marketing, Suelen Gargantina, da Sugar Lab Digital e Neio Frazino, da Agência Total Life. Este comitê determinou as seguintes categorias para o prêmio deste ano. Melhor Campanha Promocional, Melhor Ação de Ativação, Melhor Uso de Merchandising no Ponto de Venda, Melhor Uso de Eventos, Criação e Produção, Melhor Stand, Melhor Campanha de Incentivo. As agências que somarem mais pontos apenas neste setor, será eleita a melhor agência do setor 4, Live Marketing. Setor 5, Publicidade. O comitê é composto por Rodney Ribeiro, da Agência New Mind Comunicação, Renata Paz, da Megup Propaganda, Thiago Totti, da Agência Gol Comunicação, Lil Ferrari, da Agência Octopus e Pedro Almeida, da Agência WP Criativa. Este comitê escolheu as seguintes categorias. Melhor Jingle ou Spot, Melhor Criação para Mídia Impressa, Melhor Criação para Mídia Out of Home, Melhor Filme Publicitário, Melhor Campanha Publicitária, Melhor Campanha de Varejo. A agência que somar mais pontos apenas com as categorias deste setor, será eleita a melhor agência do setor Publicidade e Propaganda. Vamos conhecer os VPs dos comitês? Então, cada um daqueles comitês determinou um representante como seu vice-presidente. E o comitê ficou formado da seguinte forma. Do setor 1, Jason Maia Leite, da Gax Brasil. Do setor 2, Bruno Moreira, do Estúdio Lateral. Do setor 3, Fagner Oliveira, da Solari Interativa. Do setor 4, Fabeloide Oliveira, da Agência Octopus. E do setor 5, Thiago Totti, da Agência Gol Comunicação. Como escrever seus cases? As inscrições de cases podem ser feitas até o dia 18 de agosto e somente pelo site do Prêmio ABC da Comunicação. Fique atento ao preencher a ficha do seu case. As justificativas devem obedecer criteriosamente a relevância daquela categoria. Você pode escrever com uma prancha ou as peças com um conjunto de 10 slides mais capa e ainda complementar com um videocase. Importante! Não identifique nenhuma prancha ou slide ou qualquer peça que você esteja colocando no festival com o logo da sua agência. Caso o seu case tenha essa identificação, ele poderá ser desclassificado. Recomendo a leitura do regulamento completo que está em nosso site. Quais são os critérios de avaliação? Temos quatro critérios básicos. Estratégia, conceito, execução e resultado. Além disso, novos critérios poderão ser avaliados por cada comitê. Por exemplo, no setor 2 de design, um peso maior para a criatividade. No setor 3 de marketing digital, um peso maior para a performance. E assim por diante. O ouro vale 5 pontos. O prata, 3 pontos. E o bronze, 1 ponto. A agência do ano é determinada pelo critério olímpico. Ou seja, a agência do ano é aquela que tiver o maior número de ouros. Havendo empate em ouros, é determinado pelo número de pratas. Havendo empate no número de pratas, é determinado por quantos bronzes aquela agência teve. A agência mais premiada é aquela que somar mais pontos durante o festival. Tem diferença? Sim. Vamos ver um exemplo. A agência do ano pode ser a agência do ano com 4 ouros. E ela vai somar, então, 20 pontos. A agência mais premiada, ela pode ter 3 ouros e 2 pratas. Somando, então, 21 pontos. E ela passa, então, a ser a agência mais premiada. Então, podemos ter uma agência do ano e uma agência mais premiada. Os valores de inscrição para cada case é de R$ 400,00 para não filiados, R$ 200,00 para filiados. Os filiados ainda têm o benefício da tabela progressiva de desconto de inscrições de cases. Quanto mais cases você inscrever, mais desconto você tem. Participe, inscreva-se no case, mostre o talento da sua agência.